Esperança Vicenço aceitou o romance de Caterina e Maurício E o casamento dos dois se transformou numa grande festa Eu vou fazer de você Caterina Tua princesa Mas se defender de Francisca Essa felicidade vai durar muito pouco Vou aprender a sujar as mãos naquelas terras para viver Neste sábado depois do Jornal Nacional Esperança